E aí Olha a Mercedes dona bonitona aí ó chique em beleza galera bom dia boa sexta-feira hoje é sexta-feira dia 29 de abril de 2016 que acertei né Deixa eu arrumar o trem aqui aí chique macanizado tô cabeludo quero ficar cabeludo o cabelo é meu e pronto ele tá falando do meu cabelo aí eu quero mudar um pouco porque deixa ficar um pouco cabeludo barbudo para depois cortar galerinha o negócio é o seguinte hoje é sexta-feira aqui na Suíça já são 8 horas e 47 minutos são 5 horas a mais que no Brasil o fuso horário tá um dia muito bonito de sol temperatura de 8 graus tá quente tá tá bom hein deixa eu vendo dois bonitão lá nossa o sol tá bem na minha cara aqui sempre vem os caminhos descarregados aqui ó tem um FH aqui dentro se eu não engano é um VECU deixa eu ver é um FM ele tá vindo aqui ó tem um bonitão ó um Gullup Trotter ah maquinona velho é um 500 bonito hein e aqui é um Renaultzão ó fazer a volta vem aqui na frente dele esse aqui eu acho que eu já filmei ele hein esse é um Renaultzão muito bonito hein é um 500 também hein Euro 5 Euro 5 Olha lá que bonitão parece um pouco com o Internacional né E aí Cuidando essa placa JU O cara pelo jeito é de Portugal tá uma faixa lá de Portugal Virado um flogueiro então Vai fazer o que tem que satisfazer a clientela que são vocês aí né Vou mostrar os caminhão aí Olha o cara do FH ali Vou fazer aqui por dentro aqui que daí eu pego ele bem de ladão aqui pra vocês verem Olha o que bobinho Bonito hein Vamos com o FM Opa Volta lá Aí Bonito, né FH500 Muito bacana Tudo pneu Michelin, galera Nossa É muito massa, né Bonitão Branco Aquele ledzinho no farol ali É muito show, né Eu acho bonito E aquelas caia Do lado, assim, fica muito Bem diferente Vamos por aqui Só perguntou se tem serviço de táxi Aqui tem serviço de táxi normal Tranquilo Funciona da mesma forma Que Aqui no Brasil É caro É caro Pegar táxi aqui não é barato Não é barato não, viu Mas tem táxi Olha a floresta aí Vocês lembram quando eu passei aqui que tá tudo congelado? Tá pedrificada de neve Tá bonita, hein Essa florestinha aqui Tudo verdinha Tá dando certo, né Acho que Semana que vem no feriado Vamos pra Paris Paris Quero conhecer lá A Galeria Lafayette E obviamente a Torre Eiffel O Arco do Triunfo O Museu do Louvre A Catedral de Nostradamus É lá que tem a Catedral de Nostradamus? É, né Também não sai muito não, gente Não fica me forçando muito não Que tem muita coisa que eu não sei Eu sei que a Torre Eiffel E o Arco do Triunfo é lá A Galeria Lafayette Também eu sei que é lá Onde tem aquelas lojas famosas De grife Coisa e tal Tá de coisa Vamos ver aqui na fazenda Aqui Adora passar por esse lugarzinho aqui Nessa fazenda aqui Velocidade aqui 50 Nessa aqui Respeitar as fazendas Se você Você acha Que quer dar uma desperta Dizer, né Quem é De repente Você dá de cara Com a viatura ali Filmando Você Olha como É legal aqui Tem que respeitar Quase saiu Um pedaço de pulmão Para fora Olha que bonito Olha só As folhinhas Aquela planta ali Que faz o Óleo de canola Muito legal, né Estradinha rural Estradinha De fazenda De chácara Muito bonito Vou pegar pra cá Magnífico Agora vai Olha lá Olha o outro FH ali Ontem Ontem eu fui Na aula Tava 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 Muito boa A aula Ontem Não sei porque Ele tá Desfocando Rapaz Vindo enquanto Ele tá dando Desfocada Eu acho que é porque Tem alguma sujeira No para-brisa Porque ele Ele aproxima Muito o foco E às vezes Tem alguma sujeirinha Nossa Esse meu óculos Tem cara Olha a montanha Se vocês olharem Bem no meio Vixe Desfocou de novo Aquela Bem no meio Daquelas duas Lá É o Mont Blanc Aquela Nunca Sempre tá branca É o famoso Mont Blanc É a montanha Uma das montanhas Mais famosa Do mundo E da Suíça Que é o Mont Blanc Olha o helicóptero Lá Tem uns helicópteros Vermelhos Aqui Que é Próprio Para resgate De Pessoas que vão fazer Alpinismo Essas coisas Muito caminhões Mã Para essa região Aqui Desmontei Toda prateada De neve É que No vídeo Quase não dá De ver Mas se alguém Consegue dar Um zoom Bem à direita Do vídeo Tipo na ponta Da faixa Da pista Ali Essa faixa Da direita Se você Olha Tá vendo Essa placa Azul Lá na frente Olha lá Agora Tá bem certinho No Mont Blanc Logo agora Saiu fora de fome Tá bem certinho Na cabeça Do Mont Blanc Ela é enorme Só que Como ela tá Atrás Das outras Montanhas Ela fica Desse jeito Olha lá O helicóptero Ela saindo Tá Da pista Valeu galerinha Um abraço aí Boa sexta-feira Para todo mundo Salve salve Galerinha Beleza Sexta-feira Aqui na Suíça Estamos em Montsul Lausanne Na Suíça Lá em cima Vocês estão vendo Mont Blanc Lá no meio Daquela Daquelas Montanha Lá Lá na pontinha Aquele bem do meio Lá dessas duas montanhas É o famoso Mont Blanc Uma das montanhas De gelo Mais conhecida Do mundo E da Suíça Vira a sombra Do helicóptero Ali Tem um aeroportozinho Olha as canolas Lá No cantinho E o lago Laco Alemão Estamos aqui na Suíça Hoje sexta-feira Dia 29 de abril De 2016 Dia bonito Sol Temperatura Nove graus As fazendas Chique Bacanizada Estamos aí na estação De primavera As árvores Já estão Frutíferas Aqui já passa Para a área urbana Já tem que diminuir Para 50 Aqui é o hospital De Psiquiátrico Hospital de louco Está um dia Muito bonito Hoje hein galera Nossa Maravilhoso Verdinho O lago lá Enorme esse lago Tem vários barcos Que fazem festa Dentro Casamento Comemoração E ele sai com o barco No meio desse lago Fazendo a festa Você aluga o barco Como se fosse alugar Um salão De um restaurante E ele fica andando De noite O pessoal Aluga Faz festa Tem restaurante Tem bar Dentro do barco Festas típicas Característica O pessoal aluga Aluga o barco E faz a festa Dentro do barco É muito bacana Dá para você ficar andando Ali ó Nas costas da França No lado de cá Vai até Pé de Geneva E andando aqui Toda a costa Da cidade de Morge De Lausanne Tem peixe A água É muito limpa Impressionante De vocês verem Que como é limpo Se tratando De um lago Próximo A uma cidade Diferente De outros países Que as vezes Tem um rio Perto de uma cidade Que ele chega a ser Caldo lento De tanta poluição E esse aqui É extremamente limpo Olha a vanzinha Com quinta roda Tem muito Muito disso aqui Tem umas com duas Eles usam muito Essas carretinhas É uma tupi Com uma vanzinha E tem uma quinta roda O menino lá Que falou para mim Acho que ele é lá Dos Estados Unidos Que ele tem o codinome De vamos falar De cavalo Ele perguntou para mim Falar alguma coisa Sobre o transporte De carga viva De cavalo Essas coisas Olha Não sei muito assim A respeito disso não Já vi aqui Vários transportes De boi De porco De cavalo Mas não tem muito segredo Eu acho que você Sabe mais Sobre isso De que eu Entendeu O transporte de animais Ele tem o codinome O canal dele É vamos falar sobre cavalo Alguma coisa assim Não sei se é uma mulher Se é um homem Mas é O transporte de animais É o que você vê O que eu Na minha opinião Pelo menos no Brasil Que a gente vê Dá dó O bicho Eu não gosto Fala a verdade Não gosto Não gosto de ver Não gosto De nada De animal preso Nada de bicho preso Essas coisas eu não gosto Não Não uso O que dá de ver É tipo Esses animais Assim No meu ver No meu É como se diz Na minha parte leiga De entender isso Eu acho que o animal Não pode ser Transportado em dia De muito calor Essas coisas Tem que parar Soltar ele um pouco Quando é uma viagem longa Dessa forma assim Proteger bastante do sol Para não ficar ali Muito sol Deve ter algum Todo o transporte Tem equipamento próprio Para isso O animal se estressa muito Cansa muito Dentro de um De uma carroça De carregar Não sei o que Aqueles trailers Ou até mesmo Um caminhão O animal se estressa demais É complicado Falar sobre transporte animal Eu sei que no Brasil Aquela região lá de Concórdia Que transporta muito porco Muito animal No caminhão A maioria eles transportam À noite Por causa do calor O animal Apesar que vai para o abate Mas é Parece que Sei lá É para não estragar O bicho Ou sei lá Sofrer menos Não dá para entender Mas eles carregam a maioria Ali Apesar que ali Concorda mesmo Aqueles lados Lá de Santa Catarina No estado De Santa Catarina No sul Para quem não sabe Para quem não sabe O que eu estou falando Onde fica Concorda É onde fica Das maiores Produtoras De suíno Para Sadia Para Aurora Onde faz Esses embutidos Essas coisas Então No estado De Santa Catarina Ali na região De Concorda É capital Da câmara fria Tanto que eles carregam Carne Um abraço Pessoal de lá E Então ali tem Muito 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 transporte De porco Nessas gaiolas É É horrível Você ver o sofrimento Dos bichinhos Às vezes você para no poço O cara para com aquele caminhão De fedorento De porco Do lado Ali E O bicho gritando À noite É horrível Não é muito bom Não Beleza galerinha Vamos acompanhando o canal Dá um curto No vídeo Se você está gostando Eu sei que está meio Meio maçante Meio chato Mas é O propósito Não é Agradar Fulano Ou ciclano É fazer os meus vídeos Fazer do jeito que eu sempre fiz E vou curtindo Quero agradecer Já estamos quase com 98 mil inscritos Todo dia chega gente nova A gente está meio perdido Aí no canal Não sabe do que é A vez vai no embalo E outra coisa Os caroneiros Aí O cara Vem se quer Fala de meu corpo Mas Para que eu fale De tal coisa Você tem que falar Do meu Do meu canal Divulgar A minha comunidade Ontem o menino Falou lá Uma propaganda lá Da festa Do caminhoneiro Lá não sei aonde Ele vai estar lá Didi Wagner Forró Não sei o que lá Eu já divulgo aí Eu falo Mas peraí Não tem nenhuma propaganda Minha no cartaz Eu vou ficar divulgando Festa Se o cara não E outra coisa O pessoal aí Que vem na Na comunidade Querendo vender Frete Vender carreta Vender caminhão Rapaz Eu não tenho esse propósito Não Eu já falei várias vezes Para vocês Que As propagandas Não posso ficar Não vou ficar Pondo propaganda Na comunidade Beleza galera Um abraço Fui